Olha, Ale, eu acho que, pra mim, sempre foi a questão da busca da excelência. Eu acho que é você não só se limitar ao que o mercado te diz que você é, né? Seja um modelador, ah, eu sou um modelador. Então, eu acho que é você sempre dar um passo além, sempre subir uma escada a mais, pra você ser um profissional um pouco mais completo, né? Fala, pessoal, tudo bem? Alexandre Fernandes, aqui da Brave CG School. Nessa entrevista, eu tive o prazer de conversar com o grande profissional, o Jack Malone. O Jack Malone é um profissional da área de modelagem 3D com reconhecimento internacional. Os seus modelos, eles trazem um nível de realismo impressionante. E foi nosso aluno aqui do curso Ziva Dynamics. Confira aí, nessa entrevista, as dicas do Jack. Manda aí, Jack. Fala, Ale. Então, acabou que eu me formei, eu sou formado em design gráfico, isso em 2007, 2008. E o design gráfico, ele meio que foi uma busca de tentar uma posição relacionada à arte e mercado de trabalho na época, né? Porque naquela época de 2006, 2007, assim, quando eu comecei a estudar 3D, comecei estudando Light Wave, eu tinha que sempre ir para uma outra cidade, uma grande cidade, no caso, Rio de Janeiro, São Paulo, para poder estudar esses softwares. E era um mercado muito incipiente no Brasil naquela época, né? A gente não tinha, assim, tantos grandes estúdios, né? Era um mercado que estava, era sempre um mercado muito internacional. Então, eu não conseguia, por mais que eu gostasse, olhar para esse cenário brasileiro e pensar assim, ah, eu consigo me sustentar, eu consigo pagar minhas contas, eu consigo ter um futuro. Então, acabou que eu fui para um caminho mais, no caso da faculdade, mais para o design gráfico, que era um mercado que já estava muito consolidado há muito tempo. E aí, acabou que depois dessa minha formação, mesmo assim, eu acabei não conseguindo me desvencilhar do 3D e fui aos pouquinhos fazendo alguns cursos, fui me aprimorando, fui me candidatando para alguns estúdios, começando com o estágio e depois conseguindo passar para outros pequenos estúdios, até que um dia eu fui chamado para trabalhar na Globo, isso já em 2012, 2013. E aí, sim, eu consegui realmente ter um contato com a computação gráfica, assim, na sua maior intensidade. E aí, eu consegui ver, ó, realmente eu consigo viver disso, isso já era o que eu amava, mas o que eu amo também vai conseguir pagar minhas contas, vai conseguir me dar sustento, viajar, construir uma família, né? Então, infelizmente, naquela época, diferente de hoje em dia, que a gente tem centenas de milhões de cursos, né? Seja no YouTube, seja você pagando uma instituição online, ainda mais nos tempos de hoje, ou presencial, como antigamente. Hoje em dia não tem escapatória, né? A pessoa, ela escolhe, ou ela não quer, ou ela quer. E se ela quiser, ela tem uma bomba de informações para ela poder absorver e explorar o que ela gosta, no caso, né, o que a gente está falando dentro da área de computação gráfica. E sobre essa questão de realizar um sonho, estudando o Ziva, era porque eu construí o meu desejo pela computação gráfica, obviamente, sempre observando, sempre assistindo os filmes e os making-offs, né? Então, quando a gente fala lá atrás de Senhor dos Anéis, até mesmo aquele filme do Peter Jackson, que são um dos primeiros filmes mais recentes sobre o Kong, né? O King Kong, eu me lembro muito, é muito marcante na minha memória, assistindo os DVDs e os making-offs, e vendo, de fato, aquele primata, né, dentro da computação gráfica, se mexendo e a musculatura que eles desenvolveram na época para poder reagir na pele, na fáscia, na gordura, e aquilo me fascinava muito, assim. Então, de fato, foi uma realização de um sonho mesmo, poder conseguir, eu mesmo, dar, e não outra pessoa, e não outro artista, dar prosseguimento saindo da modelagem, né? Realmente conseguir fazer aquele ser tomar a realidade, né? Isso, para mim, foi incrível, assim. E eu estava falando com a minha namorada, cara, cara, assim, eu fiquei, estou apaixonado pelo Ziva, cara, porque é muito legal, cara, é muito legal, cara. Primeiro de tudo é dedicação, né? O Ziva, ele não é um programa que ele vai te entregar tudo de mão aberta, assim, você tem que realmente sentar, você precisa estudar, você precisa ter foco, dedicação. Então, eu acho que o princípio de tudo é esse, porque, vindo da modelagem, o meu trabalho é um pouco mais artístico, e, assim, eu posso fazer qualquer tipo de modelagem sem compromisso, sem compromisso de edge flow, sem compromisso de UV, sem compromisso de shade, de tudo. Posso fazer um trabalho bem artístico, não focado para o Ziva, por exemplo. E o Ziva, ele já te puxa mais para a realidade, né? Então, acho que foi uma das primeiras grandes lições, assim, ó, você tem que pensar no produto final. Pensando no produto final, você precisa acompanhar uma pipeline bem correta, e você precisa estar muito certinho no que você está fazendo. Então, a organização, a dedicação, e estudar um pouco além, né, do que a gente, eu costumo ver dentro da modelagem. Então, você realmente conseguir entender como a musculatura funciona, da onde que um músculo começa, onde ele termina, e sabendo trabalhar bem os materiais dele, para poder ter um resultado bacana dentro da realidade. Então, acho que todas essas coisas que eu disse, assim, foram várias coisas bem valiosas que eu aprendi. Ali, eu acho que, primeiro de tudo, é a pessoa ser organizada. Ela precisa ter uma cena muito organizada em relação à FPS, em relação à animação com que ela vai estar trabalhando. Ela precisa respeitar o Ziva. Então, ela não pode fazer as coisas do jeito que ela quer. Ela tem que respeitar o processo, ela tem que respeitar o software. Então, nomenclatura, saber trabalhar bem com as meshes bem organizadas, você separar tudo bem, direitinho, em layers ou pastas, para você, no futuro, quando estiver terminando o seu projeto, você não ter problemas que você mesmo gerou. Então, acho que a organização e a dedicação, obviamente, a base para você poder ter um bom resultado com o Ziva. Olha, Alê, eu acho que, para mim, sim, foi a questão da busca da excelência. Eu acho que é você não só se limitar ao que o mercado te diz que você é, seja um modelador. Ah, eu sou modelador. Então, eu acho que é você sempre dar um passo adentro, sempre subir uma escada a mais, para você ser um profissional um pouco mais completo, para possíveis empresas, grandes empresas que olhem para você e pensem assim, ó, esse cara, ele consegue não só fazer a modelagem, mas ele consegue entregar um projeto todo. Eu posso passar para ele os personagens através desse concept, que ele vai sair desde o concept para modelagem, para o V, textura, o que deve, inclusive modelando os esqueletos, a musculatura e até preparando um projetinho final de Ziva, de simulação de musculatura. Então, acho que é você se sentir completo como profissional. Ali, sem dúvida, foi o exercício em que a gente trabalhou no ecorché completo, né, que é a junção de todos os músculos com os ossos. Então, nós tínhamos lá uma animação, e aí a gente começou a ir um pouco além da introdução. Então, cada passo que a gente dava de um atete de um músculo com um osso, e a gente reproduzia novamente, e a gente simulava a animação, aí cada vez mais uma pecinha do que a tua cabeça se encaixava, a gente ia vendo cada vez mais todos os músculos em movimento. E aquilo ali, eu falei, nossa, é isso aí. Ale, sem dúvida, é o processo completo, né, porque a Brave, ela abrange desde o rique, depois ela vai para o Ziva e depois para a animação. Então, no Brasil, obviamente, não tem nenhum curso de Ziva, e fora, você vai ver sempre cursos muito fechados, assim. Então, se eu tiver uma dúvida do processo anterior, como é que eu faço? E se eu tiver uma dúvida do processo depois, como é que eu sano essa dúvida? Então, eu acho que é esse conforto de olhar que eu vou ter, eu vou conseguir sair do ponto A para o ponto B, e eu vou conseguir sanar tudo, e eu vou conseguir me desenvolver dentro desse processo todo. E foi o que aconteceu. Eu consegui, no meu projeto final, sair do ponto A para o ponto B, tranquilamente, reassistindo as aulas quando é necessário, conversando com você, que você sempre estava disposto, sempre atento nas redes para poder sanar dúvidas. Eu falava, olha, estou com essa dúvida aqui, você pode me ajudar? Ah, você ia lá, mandava um screenshot, ou você digitava, ou você mandava um texto. Então, eu acho que é essa tranquilidade de saber que eu não vou ter que procurar uma dúvida em um outro canal, em um outro profissional. Então, eu consegui sanar todas essas dúvidas dentro do curso todo. E só abre aí que tem isso, né? Eu já vi uma vez ou outra um curso de simulação de musculatura, aí eu ficava assim, tá, mas como é que chegou aqui? Eu não sabia nem começar. Aí eu falei, não adianta. Aí, quando eu vi, foi ano passado, né? Quando eu vi, eu falei, puta, mas nem agora. Não tem jeito. E aí, foi a melhor coisa, cara. Esse formato, cara, esse é perfeito. Você pode pedir para o aluno, e exigir, entre aspas, do aluno, um projeto final, mas ele falasse, ah, Lê, mas você não me deu animação. Ele falou, não, a gente também tem curso de animação. Foi, você não aprendeu só um processo, você aprendeu tudo. Então, você é capaz de fazer tudo. Bom, Lê, eu acho que, sem sombra de dúvida, é dedicação, né? Você precisa realmente se dedicar, ter foco no que você está fazendo. Eu acho que o que ajuda muito é sempre você pensar em criar um projeto pessoal. Porque o projeto pessoal, ele sempre sai do que você está fazendo no seu trabalho. Às vezes, você não consegue fazer uma peça, seja essa peça qual for, muito interessante dentro do trabalho, porque tem diversas questões dentro de uma peça dentro do trabalho, como budget, como deadline. Já o projeto pessoal, não. Você tem tempo, você tem sua criatividade e você vai enfrentar alguns obstáculos, né? Que esses obstáculos, com certeza, você vai aprender muito depois que você ultrapassá-los. Então, eu acho que sempre focar em projetos pessoais fazendo paralelamente com o seu trabalho, porque vai te dar disciplina, vai te dar foco e você vai, obviamente, crescer como um profissional. É, eu acho que a metodologia de projeto acho que é o grande diferencial, né? O curso da Brave, ele tem uma metodologia, né? Que ela vai do início ao fim e não são coisas pontuais e espalhadas. E fora que você está ali em um determinado momento do seu dia, que eram três horas, extremamente focado, e você conseguir sanar a dúvida, tipo, só a ler. Ó, estou com uma dúvida aqui. O que está acontecendo? É diferente de um curso que você assiste, às vezes, não tem aquela dúvida que a pessoa gravou o curso e que você não vai conseguir, às vezes, sanar. Então, você vai ter que buscar na internet se alguém já teve essa mesma dúvida, né? Sendo presencial online, a maravilha é essa, né? De você estar ali real time, né? A todo momento, podendo sanar qualquer tipo de dúvida, né? Boa. Então, fechou. Jack, quero agradecer, então, em nome da Brave, né? Muito obrigado. Que agradeço. Que você cedeu. E, cara, a gente espera ver muitos outros trabalhos aí, né? Seus aí, divulgados nas redes. Sucesso aí que você está buscando ele seja alcançado. A gente torce aqui, né? E estamos sempre aqui presentes para poder contribuir de alguma forma. Beleza? Com certeza. Eu vou dar uma ligada nesse curso do Rodine também para ver o que eu posso melhorar para o meu pipeline, sabe? Fechou. Fechou. A gente fica à disposição aqui. Obrigado, viu, Jack? Valeu. Eu que agradeço. Valeu. Até mais. Valeu. Um abraço. E aí E aí Obrigado.